E você sabia que existem peixinhos neste momento, nadando a 400 quilômetros de distância da superfície terrestre? Pois é, eles estão no espaço. Vamos ver. Conforme noticiado pelo Olhar Digital, a mais recente missão tripulada à Estação Espacial Chang'an da China foi lançada no dia 25 de abril. Na ocasião, além dos três taikonautas, o lançamento contou também com outros ingredientes. Quatro peixes beta enviados para experimentos científicos em microgravidade. E agora, passado mais de um mês, eles apresentam boas condições, o que significa que temos quatro peixes nadando neste momento no espaço, a 400 quilômetros da superfície do nosso planeta. Segundo a imprensa chinesa, os chamados aquastronautas fazem parte de um projeto de pesquisa liderado pela Academia de Ciências do país para estudar o impacto que a microgravidade e um ecossistema confinado têm no crescimento, no desenvolvimento e no comportamento dos vertebrados. Assim, será possível entender melhor os efeitos da microgravidade e da radiação nos sistemas biológicos, ajudando a entender a perda óssea em humanos do espaço. Está indo tudo dentro dos conformes, exceto por um detalhe. Os peixes estão exibindo comportamento direcional incomum, como natação invertida e movimentos rotativos. Além de amostras de água, os astronautas vão coletar amostras de ovos de peixes para as pesquisas. Em linhas gerais, o ecossistema aquático autossustentável, em que as algas e os peixes se mantêm, também tem implicações para a compreensão dos desafios de desenvolver sistemas de suporte à vida para missões de longa duração no espaço e futuros habitats espaciais. Quanto tempo você resolve um cubo mágico? Alguém muito, muito ágil leva alguns segundos, mas um robô leva menos do que um segundo. Essa reportagem poderia acabar aqui. Não deu pra ver, não é? Vamos então em câmera lenta. Agora sim. Esse robô da Mitsubishi quebrou recorde do Guinness e se tornou o mais rápido a resolver um cubo mágico, levando apenas 0,305 segundos ou 305 milésimos de segundo. A máquina sequer era especializada. Na verdade, a real utilidade do robô é conectar fios em motores de ventiladores e ar-condicionados. O humano recordista de menor tempo de resolução do cubo de Rubik, o cubo mágico, é Max Park. Em 2023, ele resolveu o quebra-cabeça em 3,13 segundos. Há uma diferença considerável por um motivo simples. As máquinas conseguem fazer esse tipo de atividade muito mais rapidamente. Antes do robô da Mitsubishi, o recorde era de um dispositivo do MIT que concluiu o desafio em 0,375 milésimos de segundo, em 2018. Então, com as máquinas resolvendo cubos mágicos, você não pode nem piscar. Literalmente. Um piscar de olhos leva entre 100 e 400 milésimos de segundo. Então, se não piscar bem rapidinho, vai perder.